Eu conheci uma menina e eu bromei no seu olhar Já tava quase dando certo, sem jura de amor no ar Conhece seu jeitinho meigo, parece uma rosa de um jardim Queria ter lá por perto, pensando no seu teimosinho Vem cá, chega mais perto pra dar certo com você Poder sonhar com teu lindo corpo, todas as vezes que eu olhar pra ti Vem cá, chega mais perto pra dar certo com você Poder sonhar com teu lindo rosto, todas as vezes que eu olhar pra ti Conhece seu jeitinho meigo, parece uma rosa de um jardim Queria ter lá por perto, pensando no seu teimosinho Vem cá, chega mais perto pra dar certo com você Poder sonhar com teu lindo rosto, todas as vezes que eu olhar pra ti Vem cá, chega mais perto pra dar certo com você Poder sonhar com teu lindo rosto, todas as vezes que eu olhar pra ti Vem cá, chega mais perto com você